Eugênia Silva Não te pierdas os últimos capítulos de Mar de Amor Oswaldo é transferida para um presídio junto a Simona Guilherme descobre que Frederica estava se fazendo passar por coral Assustando Estrela e iludindo Tilico e Morraridas Tilico finalmente aceita que sua mãe morreu Mas diz que amará Estrelinha como se fosse sua mãe verdadeira Oswaldo promete a Mercedes fazer todo o possível para que a deixem em liberdade Crisanta faz uma porção para conquistar Bratio e se casar com ele Marco Túlio e Eleninha vão se casar também Mas Salvador a pede para não incluir seu filho nestes planos Já que é o único pai que a criança conhecerá O advogado Plaza faz Salvador ver que seu orgulho está impedindo que todos sejam felizes Inclusive a criança que poderá ter dois pais e duas mães que o amarão muito Salvador entende e aceita que errou Oriana está a ponto de começar a construir um asilo em Ponta de Piedras Victor pede a Estrela que se case com ele e ela aceita A igreja de Praia Escondida e o Padre Zamora vão estar muito ocupados com tantos casamentos Não é verdade gente? Então pessoal esse foi mais um resumo da novela Mar de Amor Não esquece de comentar abaixo o que você achou deste capítulo tá bom? Não esquece também de se inscrever, deixar seu like, ativa as notificações Para ficar por dentro de todos os vídeos do nosso canal Muito obrigada, tchau tchau e até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho